Está no ar, o Jornal da Band. Uma avó sambista vai entrar para o livro dos recordes como a mais velha cantora do mundo a gravar o primeiro CD. Vó Maria tem 92 anos e é viúva de Donga, um dos pioneiros do samba. Devagarinho, 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 devagarinho. Sorriso no rosto, rebolado ativo e sem abandonar o salto. É assim que Maria das Dores Santos, a Vó Maria, leva a vida. A mais nova cantora do país tem 92 anos e está prestes a entrar no Guinness Book, o livro dos recordes. É a única pessoa de que se tem notícia a gravar o primeiro trabalho nesta idade. Vó Maria nasceu em 1911. Segunda-feira que vem faz o primeiro show da vida. No repertório, músicas que não se ouvem há muito tempo, mas que fazem parte da história do samba e da sambista desde menina. Vó Maria, a senhora é a prova viva de que nunca é tarde demais. Nunca, minha filha, é tarde demais. Vovó com 92 anos, fazer o seu primeiro disco, né, minha filha? E cantar a música do Donga. Donga foi seu terceiro marido. O compositor é autor do primeiro samba registrado no Brasil, a canção pelo telefone. A música é a faixa de número um do disco que ainda vai ser lançado, mas Xixe não é samba. Na sala do casal aconteceram encontros memoráveis. As lembranças são revividas em fotos. Nesta, Vó Maria e Donga aparecem ao lado de Pixinguinha. O primeiro violão que entrou no samba é guardado com carinho. O instrumento tem mais de 100 anos. Bolacha, estilo bolacha. Foi o violão do Donga. As rodas de samba varavam a madrugada. E o pique continua o mesmo. Os músicos que a acompanham são testemunhas. A vó fica até de madrugada, até a hora que tiver o samba, ela fica. E olha, ainda toma um chope. Além do chope, a receita da longevidade sugerida por Vó Maria é comer bastante chuchu. E para acalmar o coração, ela usa o samba. Não tem um dia que a vovó não acorde bem. Ela tem um samba para cada situação.